O evento aconteceu na manhã desta terça-feira no Fórum da Justiça do Trabalho em Caratinga. A sala, que havia sido inundada pelas chuvas, foi reformada. A solenidade contou com a participação de diversas personalidades. O presidente da subseção da Ordem em Caratinga, Samuel Franco, conta que o local tem como proposta prestar apoio aos advogados que trabalham tanto no Fórum Desembargador Fari e Souza como na Justiça do Trabalho. A UAB hoje está reinaugurando uma sala de apoio aos advogados aqui no Fórum da Justiça do Trabalho. Para nós é um motivo de muita alegria porque essa sala tinha sido vítima de uma inundação de chuvas e tinha destruído tudo. E nós informamos isso ao nosso presidente, o doutor Fabrício, em Belo Horizonte, da Seccional, e ele disponibilizou os recursos para que nós fizéssemos isso. Então o objetivo dessa sala é prestar apoio aos advogados que trabalham tanto no Fórum Desembargador Fari, como também na Justiça do Trabalho. A sala tem como patrono o doutor Emílio Valadares Gomes, que foi presidente da subseção da Ordem dos Advogados em Caratinga. O doutor Samuel falou sobre a homenagem prestada pela subseção e das mudanças realizadas no local. A sala tem como patrono o doutor Emílio Valadares Gomes. Ele foi um ilustre presidente da Ordem aqui no passado, ajudou muito, fincou as raízes da OAB na nossa cidade e essa justa homenagem que nós fazemos a ele, na pessoa do seu filho, o doutor Emílio Valadares Júnior. Para mim é uma satisfação, no início da minha carreira eu conheci o doutor Emílio, uma pessoa responsável, um advogado valoroso, e é uma justa homenagem que a nossa subseção está prestando a ele. Doutor Emílio Valadares Júnior, filho do homenageado, diz estar orgulhoso. Ele conta que o pai sempre pautou pelo bom relacionamento entre os advogados e pregou a ética profissional. Eu e meus familiares nos sentimos muito orgulhosos por esta honrosa homenagem ao meu pai, Emílio Valadares, que foi presidente da subseção da OAB de Caratinga, que sempre pautou pelo bom relacionamento entre todos os advogados, entre advogados e magistrados, entre advogados e Ministério Público. Sempre pregando a ética profissional, sem nenhuma subserviência ao judiciário. O meu pai, eu tenho orgulho da pessoa dele, que foi um homem honrado, sempre de trato fino, buscando a harmonia e principalmente a boa justiça na nossa comarca. Em entrevista à nossa equipe de jornalismo, o doutor Oscar, professor de Direito na rede de ensino Docton, falou sobre a importância de um espaço para apoiar os advogados. As salas da OAB são importantes por conta do apoio. É um espaço que a gente pode estar peticionando, atendendo o cliente, tomando um café, se encontrando com os demais colegas, conversando com a diretoria da OAB. Então é um espaço em que vem fazer justamente esse ponto de encontro dos profissionais da área jurídica. E um espaço como esse, muito bem distribuído, só vem a somar para a atividade do advogado na nossa cidade. Quem também esteve presente na solenidade foi o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, Raimundo Cândido Júnior. Ele diz que o trabalho da Ordem é fazer acontecer o direito dos advogados e que a sala contribuirá muito nesse sentido. Muito bem! O trabalho da OAB é de estar sempre ao lado dos advogados e os advogados ao lado da sociedade. Nós temos procurado na Ordem, no momento atual com o presidente Antônio Fabrício, fazer acontecer em plenitude os direitos dos advogados que vão defender para valer o cidadão brasileiro. E para isso eles precisam ter condições materiais de bem fazê-lo. E por isso estamos muito felizes porque a Ordem entrega aos advogados em Caratinga, aqui no Fórum da Justiça do Trabalho, esta sala que vai permitir um trabalho muito profícuo para os colegas advogados.